então galera mais uma dica estou aqui no meu gmail e as pessoas sempre perguntam como eu vou criar e organizar os marcadores é muito fácil se você rolar essa barrinha aqui do lado você vai ver que tem várias opções uma a última delas aqui é criar novo marcador eu posso clicar aqui vou criar um marcador chamado especiais que são os e-mails especiais eu posso até alinhar outro marcador beleza criei olha o marcador ele vai aparecer aqui em cima especiais posso clicar nessa bolinha vou até dar uma cor esse marcador vou dar esse verdinho com branco aqui beleza marcadores especiais então se eu quiser gerenciar o uso desses marcadores posso vir aqui ver todos os marcadores que eu tenho ocultar mostrar criar novos colocar uma nova regra de filtro e beleza então eu tenho aqui o meu marcador especiais não tenho nenhum e mail ainda nesse marcador mas vamos aqui se quero colocar esse meio aqui eu venho aqui ó vou arrastar esse meio para cá ele some da caixa de entrada e vai direto aquele ganha direto esse marcador especiais que eu acabei de criar é fácil criar marcadores você quiser gerenciar excluir o marcador vem aqui no gerenciar marcadores criar novos marcadores aqui ou também existe uma outra maneira eu abro e mail e aqui já tem uma lei bonzinha marcadores clico aqui escolhe marcadores que eu já tenho posso criar um novo gerenciados ok gente mais uma super dica para organização do seu gmail use marcadores que vai dar super certo tá bom um abraço tchau tchau tchau